E termina hoje o Janeiro Brasileiro da Comédia, um festival que levou mais de 11 espetáculos para várias partes de Rio Preto. E hoje tem a apresentação de encerramento no Teatro Paulo Moura. E a repórter Melissa Alcântara está lá e tem todas as informações. Boa tarde, Mel. Olá, André. Boa tarde para você e para todo mundo que nos assiste. Pois é, o Janeiro Brasileiro da Comédia aqui em Rio Preto foi um sucesso. Sua peça de encerramento hoje é o Circo Bélico. E a gente está aqui com os atores, diretores, que vão falar um pouquinho de toda essa apresentação para a gente. A apresentação está marcada para as 8 horas da noite, mas as pessoas já até sabem, viu? Tem que chegar uma hora antes, trazer um litro de leite e para retirar os ingressos e, então, curtir todo esse espetáculo. A gente está aqui, então, com o Joel, ele que vai falar um pouquinho para a gente. O que é essa peça, Joel? Conta para a gente. Boa tarde. Boa tarde. O Circo Bélico é um espetáculo de palhaço que trata do tema da guerra e também do tema da luta de classes, que é o tema que o nosso grupo escolheu como trabalho e pesquisa. E dá para fazer as pessoas sorrirem falando de guerra? Como é que é? A gente acredita que o objetivo é sorrir, mas também refletir. Então, a gente tenta fazer os dois. Dá bastante gargalhada e pensar bastante, refletir bastante. Quer dizer, quem vir para cá, com certeza, vai sair com muito conteúdo e também bem alegre com toda essa apresentação. Esse é o nosso objetivo. E para vocês, a gente vai conversar com o Sérgio agora. Como é que é estar aqui no interior do Estado? Você disse que já vieram várias vezes a São José do Rio Preto. Cada vez que vem é uma surpresa nova. Você percebe que as pessoas estão cada vez mais participando. O que vocês percebem? A gente veio para cá já umas quatro vezes, cinco vezes. Para a gente é um prazer enorme vir para São José do Rio Preto. A gente entende que a gente não está vindo aqui trazer cultura. A gente sabe que aqui é muito forte de cultura. A gente vem muito mais com o intuito de trocar com as forças que se organizam aqui, com os grupos que estão fazendo, trabalhando aqui, lutando contra o que a gente entende, que a gente está chamando de toda essa barbárie em curso. É isso que a gente está... que vem fazer aqui, trocar com as pessoas. Enquanto a gente está conversando, está rolando aí uns trechinhos da peça que vai ser apresentada hoje. E vocês são palhaços, normalmente fazem peças que falam sobre o humor. Fala um pouquinho do grupo. Sim. O grupo tem 15 anos de existência. A gente sempre trabalhou essa mistura, né? A gente fala que tem três pilares, né? Da música, do conteúdo político e social e do humor. Então, o desafio do grupo é um pouco dosar isso, sincronizar isso. Essa é um pouco a brincadeira. E é como você falou no começo, né? Como que a gente consegue falar disso e manter o humor. O humor está ligado à reflexão, né? O pensamento crítico. Então, a gente acha que é super possível, mas é o público que vai dizer. Eles trouxeram aqui os instrumentos. Vão mostrar um pouquinho pra gente desse trabalho? Vamos, vamos, continha um pouquinho? Enquanto eles se apresentam, o Ganga vai dar pra gente aqui um pré-balanço do que foi esse festival. Realmente, muita gente compareceu, não é, Ganga? Como é que você avalia o festival desse ano? Eu acho que, você já falou no começo, né? Você colocou que foi um sucesso. Ele está sendo um sucesso. Encerraremos hoje com um grupo fantástico que está acostumado a trazer conteúdos pra nós. E a gente fica muito feliz que esse ano, nós com a mostra descentralizada, abrangemos um público, exemplo do FIT, que vai já há muitos anos pra todos os bairros, distritos e tal. E agora o Janeiro da Comédia pegou também essa pegada aí de levar os espetáculos pra vários lugares. Já virou tradição, não é, Ganga? Aqui em São José do Rio Preto, com certeza muita gente compareceu. E o ano que vem, promete também, viu, André? Que bom, Melissa. Olha, é bom também saber que, né, os eventos culturais estão acontecendo no interior e que as pessoas estão consumindo isso, né? Então, termina hoje e ainda dá tempo de ver um pouquinho mais, né? Tchau, tchau, tchau.